Acorda Vem ver a lua Que dorme Na noite escura Que surge Tão bela e branca Derramando doçura Clara chama Silente Ardendo meu sonhar As asas Da noite que surgem E corre No espaço profundo Ó doce Amada desperta Vem dar Teu calor Ao luar Quisera Saber Saber de Minha Na hora Serena e calma A sombra A sombra Confia Confia ao vento O limite O limite Da espera Acorda Filha Na noite escura Turra Querida És linda E meiga Senti meu amor e sonhar Senti meu amor e sonhar